Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos no canal JR Pipas Artística No vídeo de hoje, vou estar ensinando vocês a fazer uma pipa um pouco diferente É uma pipa que muitos conhecem ela como pipa caixa, outros conhecem como pipa bidê Ela é montada através de placa, estou com o modelo dela aqui, para vocês que estão dando uma olhada Eu forrei ela toda de branco O nosso objetivo dia 3 agora de maio, é estar fazendo uma revoada Esse evento vai ser organizado pelo Silvio Voice Ele vai estar organizando esse evento aí, cada um vai fazer da sua própria casa Seja laje, varanda, janela, vai estar empinando a sua pipa branca Simbolizando a paz e fim da pandemia Fiz esse outro modelinho também Esse modelo aqui segue o mesmo princípio do pipa caixa também Acompanhe aí mais esse vídeo até o final Para fazer essa pipa caixa, vou utilizar esse papel de craft, 32 gramas Ele está medindo 94 centímetros por 37 centímetros Cada faixa dessas aqui está medindo 10 centímetros por 34 centímetros de largura Dividir esses 34 centímetros no meio Para as varetas, vou estar utilizando essa cortina Eu achei jogado perto da minha casa Ela é toda feita de vareta japonesa Vou estar utilizando essas varetas para montar essa pipa Vou precisar de 3 varetas japonesas com 94 centímetros E 10 varetas medindo 34.5 Vou alinhar primeiro a sua vareta maior de 94 centímetros Já na sequência eu vou posicionar as varetas de 34 centímetros Todas as varetas já estão posicionadas no lugar Agora vou pegar a linha E vou amarrar uma por uma Amarrei todas as varetas Na sequência eu vou pingar cola em todos os nós que eu fiz A cola que eu apliquei nos nós que eu fiz Ela já está seca Vou estar retirando essa placa Na sequência eu vou precisar de mais 3 placas dessas aqui Aqui já estão as 4 placas prontas Vou estar aplicando papel de seda branco Esses papéis de seda Eles estão medindo 35 centímetros e meio Por 11 centímetros e meio Vou aplicar eles nessa placa Faixa sim, faixa não Uma faixa sim e a outra não Vou estar aplicando nessa sequência Até finalizar toda a placa Esse mesmo esquema que eu fiz nessa placa aqui Eu vou estar fazendo nas outras 3 Já apliquei o papel de seda nas 4 placas Vou estar fazendo a montagem delas agora Para vocês verem como vai ficar essa pipa montada Vou utilizar o durex para montar ela Vou passar o durex somente nessa parte Que não foi aplicado o papel de seda A pipa caixa montada Ela vai ficar assim Agora é só aguardar o domingo Para a nossa revoada de pipa branca Simbolizando a paz e o fim dessa pandemia Para a gente estar fazendo o teste nessa pipa O estirante eu vou estar amarrando somente nessa ponta Ele já sobe já Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha E vamos lá para o próximo vídeo